A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey baby 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 Honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey baby 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 Honey baby A minha honey baby 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 Honey baby Honey baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa E não me importa não A minha honey baby 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 Honey baby A minha honey baby 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 Honey baby Baby Té Chãos Quê Pois Quê Quê Obrigado.